Vamos iniciar hoje a nossa meditação de cura kármica. A cura kármica faz falta para todos nós, porque todos nós sentimos a necessidade de nos elevar, de nos tratarmos a nós próprios e de podermos ajudar quem precisa. Neste momento, vamos fazer um alinhamento de chakras, num ambiente calmo, tranquilo, em que estejamos em paz, cada vez mais tranquilas, para podermos estar em sintonia com o Universo. E vamos então colocar-nos na nossa casa, num espaço tranquilo, colocar um copo de água e sal à nossa esquerda, colocar uma vela branca à nossa direita, um incenso, se o tivermos em paz em casa, para podermos estar em sintonia e harmonia e sentirmos cada vez mais tranquilos e em paz, num ambiente de estabilidade. Se tivermos flores, podemos colocar uma rosa, um cravo branco, todas as flores que quisermos à nossa volta, para que haja harmonia e paz. E vamos agora sentar-nos ou colocar-nos de pé, em frente, a nós próprios, para podermos elevar-nos. E assim, vamos respirar fundo três vezes. Uma, duas, três, três, três vezes. Muito bem. Vamos então sentir o movimento do nosso Chakra da Coroa, com uma cor branca, bonita, brilhante, elevando-se sempre com uma energia branca, a passar por todo o nosso corpo. Todos nos ficamos em paz, tranquilos, com esta energia maravilhosa, que nos vai acompanhar ao longo da meditação. Logo de seguida, o nosso Chakra da Terceira Visão. Uma cor lilás, clarinha, bonita, brilhante, que vai passar também por todo o nosso corpo. O nosso Chakra Lerígico, com uma cor linda, azul, também a acompanhar-nos todo o corpo. O Chakra Cardíaco, brilhante, muito brilhante, maravilhoso, que nos vai dar paz e estabilidade. O Chakra Abdominal, com uma cor lindíssima, amarela, forte, brilhante, que nos vai também estabilizar. O Chakra Pélvico, com uma cor laranja, nos vai também dar tudo aquilo que nós desejamos na Terra. E o Chakra da Raiz, com uma cor vermelha, localizada entre as pernas, e que vai estabilizar-nos e criar raízes para estarmos em paz. E estamos nós com os nossos Chakras em movimento, todos eles estáveis, todos eles brilhantes. E vamos agora colocar uma luz branca sobre nós e passar essa luz por todo o nosso corpo. Logo de seguida, uma luz prateada, que nos vai envolver, nos vai dar estabilidade, paz e amor. E em seguida, vamos nos envolver, uma luz lindíssima, uma energia dourada, que nos vai segurar a Terra e levar-nos em relação ao Universo. E estamos nós, tranquilos, passando uma luz branca da mão esquerda para a mão direita. Uma luz dourada, mão esquerda, mão direita. Agora uma luz lindíssima, brilhante, maravilhosa, violeta, nas nossas mãos. Toda esta energia faz parte da nossa viagem, a viagem curativa do nosso Carmo. E vamos agora imaginar sobre nós uma pirâmide. Uma pirâmide muito bonita, brilhante, toda ela branca. Uma pirâmide de luz lindíssima. Vamos olhar bem para o vértice da pirâmide e vamos pedir ajuda, auxílio, proteção, ajuda e gratidão por sentirmos esta luz maravilhosa entrar dentro de nós e podermos até enviar esta energia para quem precisa. Pensem na família, nos amigos, em toda a humanidade, em todos aqueles que precisem de ajuda e apoio. E vamos agora sair da pirâmide. A pirâmide de luz abre-se à nossa volta como um portal e nós vamos caminhar. caminhar, olhando à esquerda, olhando à direita e vemos-nos numa floresta, uma floresta maravilhosa que nos vai acompanhar. Sentimos também o céu sobre nós a iluminar-nos e os flores de várias cores também a dar-nos as boas-vindas. E estamos felizes, sentimos-nos cada vez mais tranquilos, mais em paz. Vamos caminhando, caminhando, até chegarmos a um terreiro, não muito grande, que está à nossa volta e mesmo na nossa frente está um riacho. Um riacho que não é muito grande, uma ribeira pequena, que tem a nossa margem e a outra margem do outro lado. E olhando para o riacho, sentimos a paz e a tranquilidade. Agora vamos até à margem do riacho, sentamos-nos em forma de flor de lábito. Sentimos a água à nossa volta. Vamos encher as mãos de água e passar por todo o nosso corpo. E ao passarmos por todo o nosso corpo, vamos nos lembrar de momentos difíceis que tivemos na vida. De momentos que nos acompanharam e conseguimos ultrapassar. Passados e alguns presentes. E vamos calmamente enviar para dentro da água todos esses momentos. De momentos que nós passamos, de que nós vivemos e por quem fomos acompanhados. Momentos bons, momentos maus. O riacho continua a correr. Vamos calmamente encher as mãos de água novamente e encher, encher o nosso corpo de água, e deixando passar este karma que já vivemos pelo nosso corpo. E eis-nos tranquilos. Cumprimos a nossa missão. E agora enviamos a nossa mensagem de amor para todos aqueles que precisam. A nossa mensagem de cura kármica, desejando que todos sintam que cumpriram a sua visão até o momento. Vamos agora levantar, olhar bem o riacho, e vemos bem à nossa esquerda um barco. Não muito grande, imagine um barco, todo ele iluminado, com uma luz muito forte sobre ele. E vamos entrar nesse barco. Entramos no barco e vamos remar até a outra margem. Sintam-se a remar, a remar, a remar, até a outra margem. E quando sentimos o barco tocar a outra margem, saímos do barco e vamos nos deitar. Deitar na relva que está em frente. E estamos nós perante o universo. Olhamos o céu, sentimos que passamos momentos difíceis, mas que vamos ultrapassar tudo aquilo que nos acontece. O karma não é um castigo. O karma leva-nos a uma evolução cada vez maior. O karma acompanha-nos, mas também nos ajuda. Ficamos deitados na relva, olhando calmamente o céu, as nuvens a passar. E vamos agora, calmamente, envolver-nos numa luz branca, maravilhosa, como se estivéssemos dentro de um ovo. Em sintonia com o céu e a terra. Agora, uma luz prateada à nossa volta também, como se seja um ovo prateado. E agora, uma luz dourada, toda dourada à nossa volta. E cada vez mais tranquilos, sentamos novamente na frente do riacho, forma de flor de lótus. Enchemos as mãos de água e passamos por o nosso corpo. Sentimos que cumprimos o karma. Sentimos que vamos viver... Não interessa a idade. Não interessa o momento. Vamos viver outros momentos que vamos ter que ultrapassar. E vamos mandar a nossa coragem e a nossa força para todos aqueles que precisam. Dando-lhe paz, tranquilidade e amor. E essas formas de amor maravilhosas que existem no universo e que existem à nossa volta, vamos pensar um pouco nelas. O amor universal, que nos acompanha. O amor intemporal, que não tem tempo nem idade. O amor kármico, que está relacionado com o karma, com a nossa vida, com o nosso mundo, que está à nossa volta. O amor que está relacionado também com o amor intemporal. O amor incondicional, que ultrapassa o céu e a terra, e que nos eleva cada vez mais. E pensando nestas formas de amor, que nos podem acompanhar por toda a vida, vamos desejar que todos aqueles que sofrem consigam sentir esse amor entre o céu e a terra. E então, sentindo esta paz, vamos enviar a nossa mensagem de amor para o universo. para que todos possam comungar com o universo, para que todos possam comungar com ele. Paz, amor, felicidade, estabilidade, conexão completa e compaixão. E por último, a gratidão profunda, por podermos viver. Gratos por estarmos a viver. Gratos por podermos ajudar. Gratos por podermos enviar esta mensagem de amor para todos e para todo o universo. Gratidão, saúde e paz para podermos sobreviver e para podermos cumprir o nosso carbo. Gratidão.